Fala galerinha! Aqui é Akira! Tudo bem com vocês? E hoje vamos jogar mais uma vez Minecraft! Então pessoal, vamos a nossa missão, que é fazer uma mina para minerar os materiais que precisamos. Mas primeiro temos que fazer uma plantação para ter comida lá. Olha gente, aqui vai ser nossa mina. Nossa, tá cheio de monstro! Ei, tá a bexiga! Olha! Ai, deve ser porque tá tudo escuro, eles vão queimar sozinhos! Ai meu Deus, vão correr! Muita hora nessa calma! O sol vai queimar eles, porque eles não suportam os do dia. Olha a aranha, olha a aranha! Esse é o mato, essa aqui eu vou parar dormir! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Vai morrer, vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Isso! Isso aí galera! Essa já foi pra vala! Então galerinha, como tava dizendo, a missão de hoje é fazer a nossa plantação. Ali galera, está spawnando um monstro, porque está muito escuro. Inclusive eu quero agradecer o inscrito, que me ensinou a fazer carvão vegetal. E é isso que eu vou fazer agora. Conforme a gente for descer na mina, vai estar tudo escuro. Precisamos de tocha, pra colocar na nossa casa, em todos os lugares que a gente não quer que spawne monstro. Então galerinha, como o inscrito me ensinou, agora eu vou ensinar vocês. Vocês só precisam de madeira pra fazer carvão vegetal. Pode ver que eu já fiz um aqui, ó. Já fiz o teste antes. Vamos fazer da seguinte forma. Vamos colocar o tronco sem transformar em madeira. E a madeira, que é derivada do tronco. E assim está pronto. Só esperar que vai encher de carvão ali. Vamos dar uma organizadinha aqui. Guardar na nossa carninha de monstro. Todas as coisas que a gente não vai usar agora. Vamos guardar tudo aqui, pessoal. Que tudo a gente vai usar. Por exemplo, essa casa aqui, se a gente cozinhasse a pedra, ela ficaria muito mais bonita. E como vocês sabem, ela é só provisória. Então, pessoal, aqui é um bom lugar para plantação. Porque já tem a água, né? Então a gente vai fazer aqui, ó. Pessoal, eu vou dar um pontinho de corte pra mim limpar o terreno. Pra esticar um pouquinho de coisa aqui. Pronto, pessoal. Voltamos. Enquanto eu estava limpando, olha o que eu achei. Carvão. Nossa, é o primeiro minério que a gente acha nessa saga. Vamos coletá-lo. Vamos limpar tudo. Ver se tem mais aqui embaixo. Como eu já falei, a gente precisa de tudo. Pedra, areia, pra vidro, tudo, tudo. Porque a gente está começando, né, gente? Não temos nada. Vamos coletar aqui. Ai, vem, meu amor. O que, o que, o que, o que? Fala aqui, eu te amo e não vivo sem você. É que eu gosto de cantar enquanto eu trabalho. E, pessoal, lembrando que eu estou muito feliz com o feedback do último vídeo. Bastante gente comentou. Bastante gente deu sugestões, deu dicas. Inclusive, de novo, obrigado pela dica do carvão aí, viu? Adiantou bastante o nosso lado aqui. Olha, pessoal, tem bastante carvão aqui. Estava tudo aqui embaixo escondido. Então, pessoal, pra mina também seria ótimo uma armadura, né? Daqui de cima, o que dá pra gente fazer é ir atrás da armadura de cor. O ouro, né? Pra ter proteção lá embaixo. Porque há muitos inimigos lá embaixo. Então, pessoal, vai ser aqui a nossa plantação. Eu gosto de deixar tudo bem bonitinho, bem organizadinho. Eu sei que pra fazer isso, a gente precisa de estar no nível da água. O bloco de barro de terra no nível da água. Dois blocos no nível da água, pra assim afofar a terra com a ferramenta. Que eu esqueci o nome da ferramenta lá. Qual que é mesmo? É arado. Tem que arar a terra, pessoal. Você põe dois blocos, ara a terra e planta a semente. Não tem segredo. Deixa eu fechar esse buraco aqui pra deixar bem bonitinho. Vamos arrumando aqui. De pouquinho em pouquinho, a gente vai deixando tudo do jeito que a gente gosta. Bem retinho, né? E vão deixando as sugestões aí do que vocês acham que eu devo fazer no meu terreno, hein? Eu estava pensando em um zoológico. Só que aí vai demorar, hein, pessoal? Vai ter que ter paciência. O tanto de bicho que tem nesse jogo. Eu sei que tem panda, tem papagaio. Ixi, até perda a conta. Vai ter que ter um aquário também, gigante. Porque se é pra fazer o zoológico, eu vou querer todos os bichos. Todos. E lembrando, pessoal, que a gente não vai usar o modo criativo aqui, viu? Aqui vai ser tudo na raça. Por isso, conto com a ajuda e o feedback de vocês. Para ver todos os vídeos que eu postar. E assim a gente vai fazer o mundo juntos. Agora, bora dar um ponto de corte aqui para ficar prontinha a nossa plantação. Um, dois, três e... Pum! Olha aí, galerinha! Viu que bacana? É, não está do jeito que é pra ficar ainda. Mas isso aqui é provisório. Por enquanto, galera, a gente só está se programando para conseguir as coisas mais importantes. Por exemplo, a gente precisa de pão para comer lá embaixo na nossa mina. Quando a gente estiver explorando lá embaixo. Por isso que está improvisado a nossa plantação. Logo, logo vai ter cerca. Vai ficar tudo arrumadinho. Mas, por enquanto, está bom. Ela serve para o objetivo dela. Então, está vendo, galerinha, o que eu falei? Dois blocos no nível da água. Aí você aire a terra. E depois planta a semente. Aí, quando tiver dessa corzinha aqui, ela está pronta para colher. Cada trigo que você colhe, ele gera duas sementes. Ou seja, o dobro. Então, dá pra você dobrar. Vamos fazer pão? Olha como é fácil, galera. Olha a carninha que eu deixei aqui. Já estava assando. Pronto, galera. Só isso, viu? Coloquei o trigo lá em cima. Aí é só ligar o fogo e esperar. Bom, galera. A nossa próxima etapa será cavar para baixo e colocando tocha e cava. Colocando tocha e cava. E assim, a gente não sabe onde a gente vai sair. Olha a gente que eu fiz aqui na frente. Coloquei essas tochinhas aqui para quando estiver à noite, afastar os monstros. Então, lá está a nossa mina. Também já está iluminada com tochas para afastar os monstros. Olha como ela está. Eu vou, logo, logo, eu vou personalizar aqui a frente dela também. Vou fazer logo uma caveirona para simbolizar a caverna da caveira. Até me enrolei. Olha, gente. Então, é isso, né? Já está escurecendo. Vamos só dar os toques finais e dormir. É, pessoal. A gente precisa bastante de lã também. E essa casa aqui, hein? Está precisando já de um talento, já, né? Só pedra pura, meu. Opa, olha lá o bichão lá. Ah, é vaca. Opa. O que está acontecendo? Ué. Ah, entendi. Morreu, pessoal. Tem monstro aqui perto. Aí tem que esperar ele se afastar para eu poder dormir. E agora, hein, gente? Eu tenho a opção de esperar ou posso lá enfrentar ele? Vocês me conhecem, né, pessoal? Aqui é a Akira. Vamos lá ver o que está acontecendo lá fora. E aí, qualquer coisa, não é mais que a espada na cara dele. Eita, olha a violência, hein? Vamos lá na pura calma. Vamos só olhar primeiro, antes de agir. Ah, e se eu fechar a porta? Será que nada? É, pessoal. O jeito vai ser ir lá fora mesmo. Mas eu vou na cautela, na pura calma. Ah, aqui não estou vendo nada. Nossa, estou tenso, pessoal. Olha a vaca lá que me assustou. Ó, vamos agora, vamos ver. Nada. É, gente. Eu não tenho paciência para ficar esperando, não. Aqui é guerreira, meu. Aqui é xô, xô. Peraí, vamos olhar lá. Hum, está vendo lá um creeper? Lá longe. É, pessoal. Ó, nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, dá mais uma olhadinha. Estou tensa, pessoal. Meu Deus. Vamos ver aqui. Pera lá. Olha, olha lá. Uma aranha. Mas ela está longe. Não é essa aí. Não é essa que está impedindo da gente dormir. Peraí. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver agora. Tentar mais uma vez. Será que está no telhado? Não, não está no telhado, né? Peraí, gente. Ó, ó, ó. Eita, olha o arco dele. Nossa, um arco encantado. Vamos ver. Será que eu sei atirar? Pois, gente, não é esse também. Ó, vamos pegar o arco já. Agora tem que ver se eu vou saber usar esse arco, né? Gente, eu estou aprendendo ainda a jogar, né? Mas logo, logo a gente vai ficar craque. Vamos ver aqui a mirinha. Ah, tá. Não é difícil, pessoal. Jogar, atirar no celular. Até que é bem fácil. Só que agora tem que ter a calma, né? Na hora do nervoso para acertar. Olha o creeper lá, gente, ó. Vamos tentar acertar ele. Mas também está longe. Muito longe. Acho que tem que colocar um pouquinho para cima e ela desce. Deve ser tipo isso, ó. Mas, ah, lógico. Está muito longe. Já pensou acertar um tiro desse de primeira? Ai, ai, ia ser sorte de principiante. Não, não, não. Mais um tiro. Vou chegar perto. Nossa, gente. Vocês acham que eu sou doidona, né? Se vocês acham, vocês acertaram. Nossa, errei outro. Ó, agora sim. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Na pura calma. Ih. Oh, oh. Acabou a flecha. Meu Deus, achei que não acabava. Corre, corre, corre. Corre, corre, volta, volta. Vamos tentar dormir de novo, gente. Ixi. Quem é esse monstro que está me atrapalhando? Pessoal, agora o negócio ficou sério. Mas na base da espadada mesmo. Vamos lá. Vamos lá que a gente tem que eliminar esse monstro que está impedindo a gente de dormir. Pessoal, o negócio está tenso aqui. Porque eu não estou vendo ele. Olha lá uma cabecinha lá em cima. Olha lá, olha lá. Está vendo, gente? Será que é ele? Mas está tão longe. Nossa, pessoal. Esse episódio virou uma guerra. Não era nem para ser assim. Era para a gente estar explorando a mina hoje. Gente, tive uma ideia. Eu vou levar a cama para longe e vou dormir em outro lugar. É o jeito. Porque aqui em casa deve ter algum monstro no telhado. Não sei onde ele está. Não consigo achá-lo. Vamos para cá. Pessoal, será que eu vou morrer? Nossa, vamos para cima, pessoal. Vamos para cima. Olha lá. Olha lá. Desceu. Desceu. Vamos matar esse bicho. Força. Boa. Mata. 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 Morre. Nossa. Que medo. É, pessoal. A noite é outra conversa. Mais um. Nossa, de flecha. Como é que eu já... Ai, 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 ai. Tomei uma. Ai, meu Deus. Ai, tomei outra. Ai, 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 ai. Mata. 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 Morre. 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 Meu Deus. Ai, ai. Corre. Corre. Morri. Ai, pessoal. Morri. Nossa. Ai, meu coração. Perdi meus itens tudo. Ai, que vontade de chorar. Onde eu estou? Estou no meio do mar. Meu Deus. Estou no meio do nada aqui. Nem sei para onde é a minha casa, pessoal. Eu tenho que aprender a me localizar aqui por aquelas letrinhas ali em cima, ó. Eu sei que é a localização, mas ainda não sei olhar por ali. Meu Deus, pessoal. Esse lugar que é a noite nem é o lugar mais perigoso, né? A gente ainda tem um nether para explorar. Ai, ai, pessoal. Comenta aí o que vocês estão achando dessa aventura. Nem era para ser assim. Você viu? Do nada eu não consegui dormir. Não, gente. Agora a gente vai ir na cara e na coragem mesmo. A gente tem que achar a nossa casa e recuperar os nossos itens. Essa virou a missão desse vídeo agora. Pessoal, está agora... Ai, ai. Nossa, caí. Meu Deus. O que está acontecendo? Pessoal, olha o apuro que eu estou passando. Me ajude com um like, hein? Ajude o canal a crescer. Para mais pessoas verem... Ó, eu vou vir pelo cantinho aqui, ó. Para mais pessoas verem o nosso trabalho. Porque eu já estou até começando a reconhecer o pessoal pelo nome. O pessoal que sempre comenta. É, pessoal. Agora a gente está à noite, sem arma, no meio desse buraco aqui. Vamos na cara e na coragem, ó. A gente vai quebrando as areias aqui para ter material para subir. E aí a gente vai subindo até lá em cima, gente. Quem sabe quando a gente subir não já esteja de dia, não é? Porque senão a gente vai ter que lutar com a mão mesmo. Sair na mão com os bichos, meu. E se precisar a gente sai. Só vai ter que ter um pouquinho de paciência agora. Porque é para sair desse buraco. Então, pessoal. Deixa nos comentários o que vocês acharam deste episódio. Ai, ai. Pena que a gente morreu, né? Mas pode deixar. A gente vai recuperar os nossos itens. Porque eu sei aonde eu morri. Foi do lado da casa lá. Os itens estão todos lá. Eu quero meus itens de volta. Deu tra... Ai, ai. Que coisa. Quase que eu falo um cocô aqui. Ai, ai. Cai de novo, meu. Agora que eu estou longe mesmo. Olha a distância. Será que eu chego lá em cima? E como eu estava falando, logo, logo. Eu vou querer ver a casa de vocês lá no Instagram, viu? Ai, vocês mandam a fotinho para mim e eu vou dar uma avaliação. E quando juntar bastante, eu vou fazer um vídeo aqui no YouTube com a casinha de vocês. Ai, eu vou dar nota também, viu? De 0 a 10 a nota. É, pessoal, a minha acho que está nota 2, né? Mas a gente vai melhorar isso com o tempo. Então vamos coletando material aqui e vamos subindo, gente. Vamos subir. Uma hora a gente chega lá em cima. Demora, mas chega. E você, amiguinho, que está chegando agora. Deixe seu like e se inscreva no canal, hein? Vem comigo que a gente vai ser muito amigos. Aqui é a Kira. Eu sou um show show. E faço conteúdo para a internet. E o pessoal daqui sabe, eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todos os comentários. Aqui somos todos uma família. Ó, pessoal, estamos chegando, hein? Vambora, vambora. Vambora que não pode desanimar, né? Morreu, morrer faz parte. E, pessoal, a gente nem saiu desse bioma ainda, hein? Não fomos na neve. Não fomos ver village. Tem muita coisa para acontecer ainda. Mas vamos focar no próximo passo. Que é fazer a nossa mina. Porque a gente precisa de proteção, pessoal. Ferro, ouro, diamante. Nossa, uma picareta de diamante vai fazer as coisas muito mais rápido. Aí já a armadura de diamante vai demorar, né, pessoal? Porque diamante não é fácil encontrar. Aí já pensou, ó, eu falo isso. Aí atrás dessa pedra tem um diamante. Ah, haha, vai sonhando, né? Ah, pedra de areia ainda. Pessoal, o diamante, ele fica bem fundo. Olha, achamos o sol. Ah, viu? Tá sol. Bem que eu falei, ó. Agora a gente sai no dia. E aí vai ficar bem melhor para a gente sobreviver. Agora, pessoal, vamos achar nossa casa para recuperar nossos recursos, né? Não tinha tanto assim, mas mesmo assim deu trabalho, pessoal. Para você pegar um pack de pedra, por exemplo, você gasta mais cinco minutos, sei lá. Mas é um tempinho já considerável, né? Então vamos lá recuperar nossos recursos. É pouco, mas é meu. Aquela desgraça daquela caveira lá. Ela até contou com a arva dela até agora. E vai ter vingança, viu? Se eu ver uma caveira daquela por aí, eu vou meter a faca. Só que com armadura, né, gente? Porque, olha, já tá... Ah, tá, tá. Começou o cara aí, ó, agora, pessoal. Ó, olha a gente saiu. Nossa, que cagada. Saímos em casa praticamente, gente, ó. Olha, tá tudo aqui. Ó o creeper lá, ó. Será que ele me viu? Acho que não, mas eu vou ficar com a espada na mão aqui, né? Ah, se vir, já sabe. Acho que ele não viu não, pessoal. Então é isso, né? Ai, ai. Tô até triste a plantaçãozinha. Nossa, a vila vai crescer, viu? Vai tá indo embora lá, ó. Vaza daqui, miserável. Ah. Aí, aqui a gente pode fazer um lugar para as ovelhas, para as vacas, né? Pra começar, a gente precisa de lã. E das vacas, se eu não me engano, dá pra tirar leite também. Olha, e aquilo ali roxo? Vocês viram? Vamos lá ver? Vamos lá. Ah, tá. É pra trocar as coisas. E aí, meu? O que você tem aí pra nós? Hum. Ah, não tenho nada pra trocar com ele. O que é que ele é? Frango? Frango é fácil achar, mas eu não tenho. Deixa pra próxima, né? Tá bom. Ué? Que miséria foi a... Ah, não. Tá de brincadeira com a minha cara. Poxa, o clipper estourou aqui. Ué? Eu tô sem entender nada agora, pessoal. Ué, mas não fez nem barulho. Vocês ouviram alguma coisa? Olha, depois eu vou ter que olhar no vídeo o que aconteceu aqui. Eu tô sem entender nada. Tô... Olha minha casa. Ah, não acredito nisso, pessoal. Olha, gente. Eu vou arrumar essa bagunça. Vou até acabar o vídeo, pessoal. Tá bom? Então é isso, pessoal. Uma lambida. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau